Aêêêêêê! Continuamos o Pacundron Road. Agora, pedra moretinha. Ixi! Tem um... me compra uma loja do... de... aí você será ver IP desse mapa aí e seu nome vai aparecer num novo. feito o mumuíço do mapa. Despedando uns listadinhos aí, agora vamos passar na fase cinquenta e um. Bá, 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 passando pelo gelo, pula. Bá, 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 correndo, pula, pula, pula. Isso, bá, bá, pula, pula. Aê, bá, 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 pula, pula, pula. Então, meu botão, espere. Aê, moça, esse tubo deu muito trabalho com esse tubo, mas parabéns, você não zelou, vamos proteger você. Ô, gente, o que é isso? Olha só que grande diopnoide dos modelos. Mé, hé, hé, hé. Vamos passar pela fase cinquenta e dois, começando pelos homomeros. Pula, pula, homomeros, pula, pula, aê, aê, pula, pula, opa. Aê, passamos, bá, 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 da fase cinquenta e três. Pula, 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 pula. Hum, fase cinquenta e quatro, com o homomeros de moco. Pula, opa, assim, toma cuidado ao descorregarem. Aí, bá, 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 pula, pula, aê, a bola pula do homomeros. Bá, 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 faz cinquenta e cinco, faça uma torre de pente e feijão, com o homomeros. Pula, pula, eita, será que vai dar pra pular? Aê, bá, 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 perdão da plataforma de aglória. Opa, ixi, essa é, essa é a muito rápido. Opa, fase cinquenta e sete. Opa, tome cuidado com bem mesmo. Aê, fase cinquenta e oito. Bá, 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 zepi. Opa, de novo. Bá, 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 isso, muito bem. E a bola? Aê, fase cinquenta e mole, esqueci o chico ponte. Aê, bá, 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 pula. Opa, rs, 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 rs. Fase de sessenta. Aê, rs, 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 rs. Oh, meu Deus. Ah, não, 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 não. Rs, 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 rs. Eu carreguei um comutador. Rs, 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 rs. Bá, 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 bá. De novo. Loupa, loupa, valeu, fase 61 Se prepare, avarelo Avarelinho, avarelinho Olha só umas frases anteriores que eu passei Olha só isso Loupa, e esse é o muniço, hein? Olha só isso Estamos correndo com o gelo Opa, arredei no computador Opa, opa, toma cuidado Toma cuidado Olha só Parabéns, você se levou a última etapa do papo 1 Agora basta você chegar ao topo do nosso castelo Prepare-se O papo ainda está por vir Vamos por a mão de nós novamente E se erra o papo 1 E se pegar na água E aí vai queimar e aí morre E é esse É o castelo do acriote Bora lá Estamos passando pela classe 62 Cessa, hein? 62 Bora lá Opa Vamos lá Pula Cozidir Agora pula novamente Pula Opa Pula Opa Aê 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 Opa Racia 64 Bora lá Pula 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 Ixi Tem uma caixa de vidro E se pegar De aí Teve lá Mais moedas, hein? Para pegar A A caixa de vidro Bora lá Na classe 65 Eita E não vai mesmo aí Bora lá Tome cuidado Bora lá Opa Opa Isso Isso Aê E agora Pula 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 Fazer 66 Ô gente O que é isso? É um 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 Bairro Ali E ali Tem que tomar Cuidado E aí Se quiser Pegar Uma Caixa de vidro E treinar Mais moedas Bora lá Mas Fazer 67 Bora lá Pula Opa Pula Pula Estamos Conseguindo Aê Fazer 68 Oito Passando Pela Do Mima Fazer 69 Olha Sua Mujimão Lá Em cima Bora lá Tome cuidado Com o Bebêmo Ah Não A minha Travação Tá com 7 Minutos Estão Correndo Aí Bora lá Fazer 60 Lenta Aí E aí Tô E Esperava Pronto Foma Hein Estamos Estamos Quase Fimão Pela Pada Quatro Atalho